Hey guys, seja bem vindo ao Justino e Classroom. Na aula de hoje a gente vai começar o caderno volume 2 do terceiro ano do ensino médio. Essa é a primeira aula do segundo bimestre. Então, na página 7, na página 6, melhor dizendo, do seu caderno do aluno, você vai ver o nosso primeiro tema, que é a introdução ao conjunto dos números complexos. Nessa primeira parte ele apresenta um texto aqui, certo? Eu não vou ler esse texto, ele apresenta várias ferramentas, várias coisas aqui, então eu vou fragmentar a explicação em partes, para que você não receba tudo de vez e acabe embolando o meio de campo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é entender os números complexos, então vem comigo aqui. Você já deve ter se deparado em algum momento com uma situação tipo assim, vamos lá, x ao quadrado igual a menos 9. E aí para a gente resolver isso, o que a gente fazia? A gente então fazia x ao x tirando a raiz, porque a gente usa aquele nosso atalho mnemônico, se aqui é potência passa para cá como raiz, então isso daqui é raiz quadrada de menos 9. E a gente chegava na seguinte situação, que não tinha como resolver isso daqui, por quê? Porque não tem nenhum número que multiplicado por ele mesmo duas vezes, que vai dar menos 9. Então, quando a gente chegava numa situação assim, o que a gente dizia? A gente dizia então o seguinte, que não existe, esse E aqui representa, investido, cortado, representa que não existe, não existe solução em R. R é o conjunto dos números reais, então não existe solução em R. Bem, aí a gente parava aqui porque não existia solução, a gente ainda não tinha, não era capaz de resolver porque a gente não tinha uma ferramenta que nos permitisse isso. é daí que surgem, então, os números complexos para salvar a pátria. Então, os números complexos, que é representado pela letra C aqui, que é representado por essa letra C, é a ferramenta que vai nos permitir, então, achar, encontrar uma solução para esse problema. Primeiramente, o que a gente precisa entender? A gente vai entender o seguinte, que, por enquanto, você vai assumir que I² é igual a menos 1. Isso aqui aparece nas definições de números complexos, a gente vai ver isso aqui lá na atividade 3. Como eu falei, eu fragmentei a explicação para que você não receba tudo de uma vez e acabe embolando o meio de campo. Então, primeiramente, você precisa entender que I² é igual a menos 1. Se a gente tirar aquela nossa raiz, o que vai acontecer? Usando o nosso atalho lá, está como potência elevada de 2, né? Então, passa para cá como raiz quadrada. Então, vai ficar raiz quadrada de menos 1. Então, esse aqui equivale à raiz quadrada de menos 1. Esse, então, está nos representando o quê? A unidade imaginária dos números complexos. Porque o que é o número complexo? Ele é um número imaginário. A gente imaginou um número para poder encontrar uma solução. Por quê? Porque antes dos números complexos, a gente não tinha uma solução para isso. Todo mundo assumia isso daqui como, antigamente, é claro, assumia isso daqui como sem solução. Então, surgiu, então, esses números complexos, em que esse I é a unidade imaginária desse número complexo. Para que nos permitam, então, resolver situações que, até então, não tinham soluções no conjunto dos números reais. Então, vamos lá. A partir de agora, a gente, então, está assumindo o quê? Que I² é igual a menos 1 e que esse I é igual a raiz quadrada de menos 1. Então, como é que a gente vai resolver isso daqui? Então, vamos pegar essa situação aqui toda, né? Vamos pegar toda essa situação e vamos transportar para cá. Então, olha só. Vai ficar x² igual a menos 9, x igual a raiz quadrada de menos 9. E o que acontece? Esse raiz quadrada de menos 9 eu posso reescrever. Eu posso reescrever da seguinte forma. Raiz quadrada de 9 vezes menos 1. Olha só. Se você fizer essa multiplicação aqui, ó. 9 vezes menos 1, você vai encontrar justamente o menos 9. E aí, eu posso fazer o seguinte também. Eu posso quebrar essa raiz, ó. Em duas raízes. Ficando assim, ó. Raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de menos 1. O que significa, então, que eu tenho x igual a mais ou menos, certo? Porque aqui a gente está trabalhando com uma igualdade de segundo grau. Então, significa que eu tenho duas soluções. Uma positiva e uma negativa. Então, aqui vai ficar raiz quadrada de 9 é 3. Então, é mais ou menos 3 vezes o raiz quadrada de menos 1. Raiz quadrada de menos 1 a gente viu aqui pela nossa definição de i² igual a menos 1, que é 1. Então, olha só, novamente. A nossa definição de i² igual a menos 1 nos remete à definição aqui, à igualdade de i² igual a raiz quadrada de menos 1. Então, esse raiz quadrada de menos 1 vale quem? Vale i, que é a nossa unidade imaginária. Então, a solução para esse problema, é mais 3i, então vamos escrever aqui a nossa solução para esse problema. É 3i positivo, não, vamos fazer o seguinte, vamos colocar na ordem, né? Então, vamos lá. É menos 3i e mais 3i. Eu não precisaria colocar esse mais, né? Mas vamos pôr aqui. Porque quando eu não coloco mais, ele fica subentendido que tem um mais aqui. Então, aí a gente encontrou, então, uma situação em que nos números reais não existia solução, mas nos números complexos existe uma solução. Assim, a nossa primeira atividade lá, atividade lá na página 9. Então, na página 9, a gente tem a primeira atividade em que ele quer que você encontre uma solução para isso. Novamente, nos números reais, raiz quadrada de menos 121 não tem solução. Mas nos números complexos, a gente acabou de ver que tem solução. Então, eu vou reescrever isso da seguinte forma. Eu vou fazer a letra A como exemplo e aí você vai fazer as outras letras lá. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou reescrever esse raiz quadrada de menos 121 como raiz quadrada de 121 vezes menos 1. Deixa eu só puxar um pouco mais essa raiz aqui. Então, menos 1. E isso aqui eu quebro em duas raízes. Então, vai ficar raiz quadrada de 121 vezes raiz quadrada de menos 1. Raiz quadrada de 121 é 11. Raiz quadrada de menos 1 é quem? É o i. É o nosso número imaginário lá. Então, fica 11i. Então, novamente, não existia solução nos números reais. Raiz para raiz quadrada de menos 121. Mas, já nos números complexos, existe solução que é igual a 11 vezes i. Então, agora você vai tentar fazer a letra B, C e D. Pause o vídeo agora e tente resolver. Bem, assumindo que você tentou resolver essas questões, vamos, então, dar continuidade e você confere se bater os resultados aí com o que você fez. Então, eu tenho raiz quadrada de menos 16. É o mesmo que reescrever como raiz quadrada de 16 vezes menos 1. Quebro essa raiz em duas. Vai ficar raiz quadrada de 16 vezes raiz quadrada de menos 1. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de menos 1 é i. Então, fica 4 vezes i, que é igual a 4i. Na letra C, eu vou ter o seguinte, então. Raiz quadrada de menos 49 é raiz quadrada de 49 vezes menos 1. Isso vai ser, então, quebrando em duas raízes, raiz quadrada de 49 vezes raiz quadrada de menos 1. raiz quadrada de 49 é 7. E raiz quadrada de menos 1 é i. Já a letra D, eu tenho o seguinte, eu tenho, então, raiz quadrada de menos 25 é igual a raiz quadrada de 25 vezes menos 1. Isso vai ser igual a raiz quadrada de 25. Então, eu estou quebrando isso daqui em duas raízes. Vezes raiz quadrada de menos 1. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de menos 1 é o nosso i. Então, o resultado da letra A é 11i. O da letra B é 4i. O da letra C é 7i. E o da letra D é 5i. Então, na próxima aula, a gente vai começar a atividade 2, que é a atividade da página 10. Então, a gente vai fazer a explicação e aí você vai tentar resolver. Nessa aula que a gente acabou de ter, basicamente, o que você tem que entender, que antes dos números complexos, situações como essa daqui, que a gente encontrou de x ao quadrado igual a menos 9, o que remete a x ao quadrado igual a raiz quadrada de menos 9. Isso daqui é mais ou menos, né? Mais ou menos raiz quadrada de menos 9. E R aqui não tinha solução. Mas já nos números complexos, a gente viu que tinha solução. Que ela pode ser 3i positivo ou 3i negativo. Certo? Então, por hoje eu fico por aqui. E até a próxima. Fui!